Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Nina e a Rana que tá chorando, né? Ah, isso aí, sem chorar. Então elas vão pra uma festinha na casa da vovó, na verdade a festinha é no condomínio da vovó de uma amiguinha delas que tem lá. Então eu vou arrumar elas, vou arrumar uma bolsinha e vou deixá-las lá na casa da vovó pra elas poderem ir nessa festinha. Vou separar as coisas dela, mas vou deixar um brinquedinho aqui com elas pra elas irem se distraindo. Segura aqui, Rana, fica com esse chocalho aí pra você. Vou deixar um pra cada uma e peguei esse outro aqui pra Rana. Segura aí, filha. Fica aí brincando um pouquinho enquanto eu vou separar a roupinha de vocês. Enquanto elas estão brincando lá, vou pegar logo a roupinha delas, vou pegar um vestidinho pra cada um. Vou pegar esse vestido aqui pra Nina, olha que vestido lindo. É um vestido lilás, cheio de florzinha. E vou pegar esse outro aqui pra Rana. Olha só, é igualzinho, só que é cor de rosa. Muito fofo, né? Vou pegar também uma sapatilha pra cada uma usar. Vou pegar essa verdinha aqui pra Rana, que eu acho que vai combinar com o vestidinho dela, que tem umas folhinhas verdes no vestido. E vou pegar essa prateada aqui pra Nina. Olha só que linda. E aí, meninas? Vamos trocar de roupa. Deixa eu pegar aqui esse brinquedinho, Rana. Vou começar por você. Deixa a mamãe tirar aqui o seu roupão. Olha que roupãozinho dela como é fofo. Tem um narizinho de porco aqui, é um porquinho. Olha só que linda. Muito linda, né? Vamos tirar aqui a roupinha. Deixa eu tirar logo esse capuz. Pronto. Vamos colocar aqui o seu vestido. Vamos lá. Olha só que vestido lindo que ela vai usar hoje. É, você também vai usar um, Nina. Olha, Rana, que vestido lindo que você tá usando. Não chora não, que você tá muito bonita. Olha, deixa eu só fechar aqui atrás. Deixa eu ajeitar. Olha só como ela ficou linda com esse vestido. Agora vamos calçar o sapatinho. Peguei essa sapatilhazinha verde pra ela. Olha só, tem uma pedrinha bem aqui. Muito lindinha. Vamos botar aqui no pezinho. Deixa eu ver. Ah, deu certinho nela. Agora vamos botar aqui a outra. Pronto. Já ficou arrumada. Olha, não chora. Agora eu vou arrumar a sua irmã. Pronto, Nina. Agora é a sua vez. Deixa a mamãe pegar seu brinquedinho. E vamos tirar esse roupão. Deixa eu ver aqui o outro bracinho. Pronto. Opa, filha. Cuidado. Ô, meu Deus. Não pode nem piscar. Tá vendo? Elas aprontam o tempo todo. Vamos tirar essa toquinha. Vamos colocar aqui o seu vestido. Olha o vestido dela lindo também. Combinando com ela. Muito fofo. Ela tá aqui jogando um monte de beijos. Ih, tá com posse? Sem chorar, filha. Sem chorar, filha. Ó, sua irmã tá comportadinha. Né? E ela olhando pra você, ó. Né? Ela tá chorando. Não pode ficar chorando à toa. Vai pra festa. Isso. Não pode chorar, né? Olha só que linda que sua irmã ficou também. Olha que graça. Aí vou colocar o sapatinho nela. Essa sapatilha aqui prateada. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora o outro pezinho. Filha, cuidado. Chega pra trás assim. Prontinho. Olha só. As duas estão arrumadas e ficaram lindas. Agora eu vou arrumar a bolsinha pra elas. Pra levar pra casa da vovó. Olha só que bolsa linda que eu comprei pra elas. Tem uma ovelhinha bem aqui. Uma ovelhinha fazendo yoga, né? Olha só. Tá fazendo yoga. Olha como é linda. Ela é rosa, toda brilhosa. A alça é prateada. Ela é rosa com prata. Mas é toda cheia de brilho. Então a gente abre aqui. Olha. É bem grandona. É bem legal pra quando eu quiser levar as coisas das duas juntas, né? Que eu quiser levar uma bolsa só. Que aí eu consigo colocar tudo aqui dentro. Então eu vou colocar duas fraldinhas. Uma fraldinha pra cada uma. Porque criança vocês sabem como que é, né? Faz xixi na fralda. Então precisa trocar. Vou levar também lencinhos umedecidos. Tem que andar sempre prevenida com lencinho. Pra limpar a mão, limpar a boca. E limpar outras coisas também que vocês sabem, né? Pomadinha de assadura. Pra hora de trocar a fraldinha. Não pode esquecer. Senão o bebê fica todo assadinho. Vou levar também dois borezinhos. Porque caso elas se sujem e precisem trocar de roupa. Aí coloca um borezinho só pra vir embora. Olha só que bonitinho esse. Tem um unicórnio aqui na frente. Então eu vou dobrar. Vou botar aqui dentro. Tem um pra Nina. E tem outro igualzinho pra Hannah. Vou dobrar também. E vou colocar aqui dentro da bolsinha. Essa bolsinha é muito legal. Olha. Cabe bastante coisa. Vou colocar também os dois babadores. Um pra cada uma. Porque elas vão ter que comer na hora... Alguma hora lá, né? Então pra não sujar a roupinha. Pra evitar que suje o vestido. Eu vou colocar o babadorzinho nelas. Não posso esquecer das chupetas. Se elas começarem a chorar pedindo a chupeta, tem que estar à mão. Tem que estar aqui na bolsa, pelo menos, né? Aí vou colocar também as mamadeiras. Uma mamadeira pra cada uma. Porque elas vão ficar com fome. Bebê em festa vai mais é pra brincar, né? Porque comer mesmo eles não comem quase nada de festa. Nem podem comer. Então tem que levar a comidinha deles. Então eu tô levando uma mamadeira pra cada uma. Tô levando também iogurte. Tô levando um iogurte de morango. E o iogurte de pêssego. Eu não sei qual elas vão querer. Se elas quiserem, elas dividem. As duas comem o de morango. As duas comem o de pêssego. Então lá na hora a gente vê. Vai depender do humor delas, né? Porque beber tem humor. Vocês sabem, né? Às vezes pode estar querendo um ou outro. Então a gente nunca sabe. Vou colocar aqui também duas colherzinhas. Uma colherzinha pra cada uma. Pra hora de comer o iogurte. E vou colocar também o brinquedinho delas. Porque elas estavam brincando aqui. É bom pra elas se distraírem um pouquinho. Então vou colocar aqui dentro. Eu acho que é só isso, né? Acho que eu não esqueci de nada não. Bom, eu espero que não, né? Então deixa eu fechar aqui a bolsinha. Já estou com tudo arrumado. Olha que bolsa linda. E ainda cabe mais coisas. Ainda tem bastante espaço. Se eu quisesse levar mais coisas, eu conseguiria. Olha só. Muito linda. Agora deixa eu pegar as duas lá. Pra gente ir logo lá pra festinha. Muito bem, meninas. Ficaram comportadinhas enquanto eu estava arrumando a bolsa de vocês. Não brigaram, não choraram. Ficaram quietinhas. Isso mesmo. Então, amiguinhos, eu vou levar as duas agora lá pra festinha na casa da amiguinhas dela. Lá no condomínio da vovó. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu nem mostrei o vestidinho delas direito pra vocês, né? Vou mostrar aqui o da Hannah que tá aqui pertinho pra vocês verem como que é. Olha só como que é lindo o vestidinho dela. O da Nina é igual, só muda a cor, né? Olha só que coisa mais fofa. Ficou muito fofo nelas, né? Então, se vocês gostaram, vão lá no nosso Instagram e comentem o que vocês acharam. E é isso, amiguinhos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos, meninas. Vem, Nina. Vem, Hannah. Vem, Hannah. Vem, Hannah.